Música Vamos lá né meu povo, nós em busca de mais uma Acordeca, QRé Pé Sujo Unidade 161 do Gave Família Gave, vinda de boa numa boa aí Quem liga é o Aracaju, BR-122 do palco Serra da Zanta, Antônio Prado, positivado meu povo Povo charmoso, elegante Vamos lá naquela proteção divina Papai do céu abençoa, ilumina e proteja nossos caminhos Vou subir na Serra do Antônio Prado, Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul Uma das serras mais perigosas que tem na região aí também Vários acidentes, ia de boa numa boa aí Família Gave, presente Aí o manto, ó Aqui tá o manto, ó O manto do Gave O manto sagrado da família Nós aí de boa Vou pegar um coligadinho, ó Abotando o Zé Racimo, bicho velho, ó E daí que vem quente Aí meu povo, boa tarde, boa tarde A idade é o 61, que é a pé sujo E já já na turma foi uma ótima tarde, hein R-116, com combate, Minas Gerais Bem pertinho do tal do governador Baratari Olha o brinquedinho aqui, ó R-116, Minas Gerais A boa tarde a todos A boa tarde a todos Vamos ali no tal do Porto Segundo e depois Aracaju Que foram a borra Bodecar, Unidade 161, que é a pé sujo Grupo é cápio Grupo Amigos de Verdade Amigo 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 Amigo